Estava lado a lado com o perigo Procurando a música A música O que tocasse o meu coração Os passos apressados quase correndo Procurando a música A música O que tocasse meu violão Amor na vida todo mundo tem Amor perfeito quase ninguém fez O amor na vida todo mundo tem Amor perfeito quase ninguém fez Oh, não Olho com a janela do meu quarto Ouço o canto dos pássaros Da música Que eu procurei Acariciando os meus ouvidos Com o arco da canção É massa esse moleque É a divisão da música Que eu cantarei O amor na vida todo mundo tem Amor perfeito quase ninguém fez O amor na vida todo mundo tem O amor na vida todo mundo tem Amor perfeito quase ninguém fez Obrigado.